Oi, aqui é Ariel, ou Arielfa. E os últimos vlogs eu fiz em inglês, então esse eu vou fazer em português, porque eu sempre tento misturar bastante pra todo mundo conseguir entender e fazer parte. Se hidratem, gente, já bebeu água hoje? E sério, seguinte, eu queria fazer algo especial pro Halloween, eu nunca faço nada especial pro Halloween aqui. E aí eu tive essa ideia genial, né, que era me transformar em uma elfa, que também é a minha personagem do D&D, e tocar um instrumento, que geralmente, né, aparece aí elfos, tipo o Lendo de Zelda. Daí eu ameaçar a ocarina, em parceria com a Banggood, eu sempre trabalho com eles, gente, tem o link aqui na descrição do vídeo, inclusive, pra orelha e pra ocarina. E eu tive essa ideia genial, e eu falei assim, Nossa, nunca toquei ocarina, eu acho muito legal, acho muito da hora, dá pra tocar Sede de Sensor do Naruto, dá pra tocar a Lenda de Zelda. E daí eu falei, vai ser muito legal, vai ser muito divertido. E aí chegou a ocarina, e gente, a minha capacidade pra tocar isso é zero. Cês não tão entenderam o tanto que eu sou ruim nesse negócio. Toda vez que eu vou praticar, eu mando mensagem pras meninas que moram aqui comigo, eu falo, meninas, desculpa antecipadamente pela barulheira que eu vou fazer, porque parece aquele shiriflute, sabe quando se digita aqui no YouTube? Qualquer música é shiriflute, e daí tem aquele tipo, tudo fora do tom. É eu tocando ocarina. Mas pelo menos eu sou uma elfa fofa, né? E modesta, mas eu sou uma elfa fofa. Falei, ah, vou fazer. E agora eu fui assistindo vídeo no YouTube de tutorial. E eu não sou nada boa. Mas, é isso, né gente? Eu acho que tá aqui na internet, é mostrar nossas vulnerabilidades pra vocês também. E eu peço desculpa antecipadamente por esse vídeo. Você sabe tocar ocarina? Me dê dicas. Fala aqui embaixo. E me conta. Bom, gente, vou mostrar pra vocês, né? Existem várias ocarinas diferentes. Essa daqui é de 12 buracos. Daí você coloca o dedinho, tipo, aqui atrás. Os dedinhos aqui. Os dedinhos aqui, os dedinhos aqui. Isso tudo é vídeo tutorial do YouTube. Daí você vai tocando, tipo... Eu esqueço. Eu não sei que nota é qual. Mas, eu vou tentar, gente. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Porque eu tô tão confiante de elfa. Tipo, porque eu tô me sentindo tão legal. Eu queria ser assim todos os dias. Eu queria só ser assim, entendeu? Mas, não. E daí eu tento tocar o negócio e não dá certo também. Eu não sei nem o que te dizer, gente. Não sei nem o que te dizer. É. Amém. O importante é tentar, né? Tô com vergonha, tô com vergonha de postar esse vídeo. E, aliás, gente, se vocês ainda não viram, eu lancei música nova no começo desse mês, dia 2 de outubro, chama I Was Wrong, tá em todas as plataformas digitais, tá na descrição aqui do vídeo. Vai lá, escuta bastante, ajuda a nós, manda pros amigos tudo e... É isso, eu vim aqui hoje só pra dar um salve mesmo, mostrar o Karina, já que todo mundo tava me pedindo, desde que vocês viram no meu vídeo de todos os instrumentos. E... É isso. Tô com vergonha porque eu não sei tocar? Tô. Mas eu juro que eu tô tentando faz... semanas. É. Manda dicas de o Karina. É nóis. E clica aqui. Ou aqui. Clica aqui. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. E vem escutar minhas músicas.